Salmo 82 Deus convoca os juízes para seu tribunal. Põe todos eles no banco dos réus. Basta! Vocês corromperam a justiça por muito tempo. Permitiram que os ímpios saíssem ilesos de assassinatos. Vocês estão aqui para defender os indefesos, para assegurar que os prejudicados tenham uma oportunidade de justiça. O trabalho de vocês é proteger os fracos, perseguir os que os exploram. Juízes ignorantes que nada enxergam. Vocês nem têm ideia do que está acontecendo. E agora tudo está desmoronando. As coisas estão saindo de controle. Dei a cada um de vocês, juízes, a incumbência de representar o Deus Altíssimo. Mas vocês traíram a minha confiança e agora foram exonerados do posto. Ó Deus, dá a eles o deserto que merecem, pois tens o mundo inteiro nas mãos.